Música Pessoal, passei no mercado então, comprei esses dois milhos aqui pra testar, são sem glúten esses, tá? Dessa marca Public, que é a marca do mercado bem barato que tem perto da minha casa e eu adoro. E esse da terrinha aqui, ó, não contém glúten, tá? Presta muita atenção aí na pipoquinha que você vai comprar, porque o milho aí a maioria tá com glúten, que eu andei olhando no mercado, a maioria tem glúten. Eu gostei muito de um milho que tá acabando, deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui eu comprei a última vez que eu fui no Chama, tá? Ó, a Dona Clara Premium, se eu não me engano ele foi R$5,99. E eu gostei muito desse milho, porque ele estourou bem e ele é sem glúten também, tá? Agora esse aqui eu nunca comprei. Eu não sei se estoura bem, mas esse da Dona Clara é muito bom. Esse é Premium, né? Esses daqui já não são Premium. Mas esse eu comprei no Chama. Eu vou uma hora lá no Chama buscar mais desse aqui. Eu como bastante pipoca, porque é uma saída aí, porque eu não posso comer o glúten, né? Então, acabo fazendo bastante pipoca, porque eu não como bolacha, não como... Assim, é muito difícil ter uma bolacha aguissal, sem glúten, até muito caro. Então, vai bastante pipoca em casa. Obrigado. 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 Obrigado.